A minha mão para isso aí. A sua jantar! É a minha mão para isso aí. A sua jantar! Bota a cabeça! Mário Almeida e Thiago Mazieiro, Mário Almeida e Thiago Mazieiro, mesa 2, Mário Almeida e Thiago Mazieiro, mesa 2, Número Almeida e Thiago forma. Entra o ombro, é a mão, minha mão. Pessoal já! Pessoal já! Pessoal já! Pessoal aqui, Fernando. Vai! Eu acho que um pouquinho só, entendeu? Entra o ombro e como, Rafael? Na minha saída. Pessoal já! Rafael. E aí, perto do nada, perto do outro. Aqui, não é nada. Pesa dois. Hugo Godoy e Rafael Martú. Vai! Rafael Martú e Hugo Godoy, a mesa dois. Papel. Pessoal, o atleta também tem que ter resistência. Vai ser uma crenha, vai ser uma crenha. Para esse, braço esquerdo até 100kg. Vai, vai, fica aí. Meu lindo. Vai ser na minha mão, tá? E eu quero vocês. Mais ombro. Pessoal já! Deu. Deu. Vitória. Valeu, Rafa. Valeu. Valeu. Na minha saída. Sou já! Vai! Vai! Entra um pouquinho de ombro dos dois. Na minha mão. Sou já! Vitória, Márcio. Atenção na minha mão, Filipe. Sou já! Vai! Vai! Isso. Vai! Aí, deu. Eu não tinha nenhum pra vocês, tá bom? Vira, falando. Sura! Não saiu. Sura! Bora, Deus! Vamos cair, irmão! Cair, senhor! Vai, 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 senhor! Atenção, vai! Não mexe. Não mexe. Não mexe. Não mexe. Só vai! Só vai! Só vai! Eee... Vai! Deu! Deu, 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 deu! Vai! Bom! Só vai! Aê, aê, aê! Vamos, dois! Tô! Só volta ele deu bem meta, hein? Só vai! Vai! Olha o cotovelo dele lá, meu! Olha o cotovelo do cara aqui, meu! Tava na mesa! Ah não, meu, o cotovelo dele não tava na mesa! Vai! Calma! Vai! 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 Eee... Só para o ligar, o quinto só para o ligar Só vai Só vai Só vai Só vai Vamos na mesa Vai Essa é a dois, eu vou fazer